Música Você é uma vendida, é uma sapateira vendida. Você não serve pra nada. Está dando uma de mulher fina, mas só fica esperando pra recolher as migalhas que eu jogo. Você é a querida do Otávio. Eu, Frida. Sou a esposa dele. Não fala assim comigo, bosca morta. Não quero mais olhar pra sua cara. Saia desta casa e da minha filha. Eu sou a senhora Vila Real. A dona desta casa e da fábrica. Não quero mais te ver nunca. Saia agora mesmo, por bem ou por mal. Otávio! Eu sou a senhora Vila Real. Eu sou a senhora Vila Real. Eu sou a senhora Vila Real.